O duplo homicídio aconteceu no setor Goiânia Viva. As vítimas são um casal. Carolina Alves Pereira, de 21 anos, e Alex dos Santos Alencar, de 22, estavam nesse carro quando foram surpreendidos pelo autor dos disparos. Vizinhos disseram que os moradores da casa tinham mudado para o bairro há menos de um mês e que eles realizavam festas com frequência. Segundo testemunhas, no momento do crime acontecia uma festa na casa. Dois casais decidiram sair de carro para buscar mais cerveja. Na hora em que saíam, um outro carro prata parou ao lado deles. Um homem desceu pelo banco do passageiro e disparou mais de 10 tiros contra os dois que estavam sentados na frente. O outro casal, que estava sentado no banco de trás, ainda conseguiu fugir. Os tiros atravessaram o vidro do carro, que continuou no meio da rua com as vítimas dentro até a chegada dos peritos da delegacia de homicídios. O local foi isolado e a polícia técnico-científica analisou a cena do crime. Os peritos encontraram 13 cápsulas de disparos de arma de fogo. O casal, que conseguiu fugir, vai prestar depoimento na delegacia como testemunhas. Durante a averiguação do crime, um menor de 16 anos estava na festa com essa moto roubada. A polícia acredita que os homicídios tenham sido motivados por um acerto de contas.